Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! O que quem fala com vocês é o Jefferson do canal do Capitão Point, o seu canal de simulação de veículos pesados. Sem isto, nós estamos aqui em Cachoeiro de Itapemirim para atender o pedido do João Paulo. Aqui ele pede para a gente uma rota de Cachoeiro de Itapemirim, até São Paulo com paradas do Campo dos Dutacazes para lanche, Rio de Janeiro para embarque e desembarque em Resende para mais parada para lanche. Então essas são as paradas que vamos estar fazendo aqui, ambas para lanche. Dependendo do horário a gente pode até fazer um esquema com janta ou café da manhã, vamos ver. A aviação que ele pede aqui na Express União, vamos buscar vista dos DD, 15 metros lá do Mote Shop, do Pós-Saco. O mapa é óbvio. Esse aí é o nosso pedido de hoje, já avisando que quem faz a rota está certinho, é a Express União. Nós vamos sair aqui no carro das 7h30 com horário para isso chegar às 23h e isso no horário real. Não sei que vamos chegar lá no horário do jogo. Estou só falando aqui a escala real, em torno de 15h30min de viagem. O serviço executivo custa R$200,72. Esse aí é o nosso compromisso de hoje, a pedido do nosso inscrito aí. Turma, falando sobre os mods que vamos estar usando aqui, buscava isso dos DD Mod Shop, mod pago, né? Se você quiser aí adquirir esse modzinho top aí, bacana. Você pode acessar aí a descrição do vídeo para acessar lá o site do desenvolvedor, se você tiver interesse de adquirir o mod. O som que está nele aqui, que é o principal que o pessoal sempre pergunta aí, é um som que foi editado por mim. Peguei algumas partes no YouTube, algumas partes aí do Rafa lá, fiz um esqueminha aqui, eu mesmo editei e deixei para ficar mais parecido com esse carro aí. A pintura, então, essa skin aqui não tem no mod, então eu vou estar deixando ali gráfico e também de você estar fazendo download dessa skin aí na descrição do vídeo na Steam aí. Você assina lá, automaticamente ele vai estar aí no seu jogo, você só tem que ativar lá no seu gerenciador de mods. Tá aí a skin aí, a nova pintura, né? Da Express Union, né? Essa pintura cinza aí com aquele logo ali atrás ali, eu creio que seja um bunk, uma passageira deitada no serviço leito, né? Eu creio que seja isso, né? É o que aparenta esse... aquela logo ali. Turma, tá nos mínimos detalhes a skin, bacana, né? Tá ali, ó, é, viagem de São Paulo pra Uberaba, Uberlândia, apesar de que a gente não tá em nenhuma dessas cidades aí, mas a pintura lá é essa, deste jeitinho aí, né? Sem porra em tirar. Cada detalhe aí, tudo certinho, bonitinho aí, se você tiver interesse na skin aí. Tá certo, galera aí? Fica aí pra vocês aí a dica aí. Modo de mapa, gratuito, mapeado, clube de rotas, se você quiser o mapa, né? Já tô avisando aí, o pessoal sempre pergunta, não sei, não vê o vídeo, né? Não vê direito o vídeo, a gente falando, explicando. É gratuito, assinatura, não precisa pagar assinatura nenhuma, só ir lá, é, fazer, criar uma conta, aí lá na sua conta já vai ter lá os arquivos que você tá fazendo da última. A gente, o mapa pesa em torno de 3.5 giga, aqui no jogo mesmo não pesa nada, porque o pessoal usa umas prefabs mais leves aí, eu creio que seja do próprio jogo mesmo, e vai fazendo isso, é, juntando aí pra ficar mais parecido com a rodoviária da vida real aí. É isso aí, turma. Então tudo explicado aqui a nossa rota de hoje. Deixa eu mandar um salve, salve aqui pro nosso inscrito aí, né? E pra todo o turma que tá sempre acompanhando o Capitão Boeing, em especial pro João Paulo, né? Que tá sempre, que é, que fez o pedido da viagem aí. É isso aí, turma. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, mas antes, não se esqueça, turma, cinto de segurança é obrigatório em nossas viagens aí. Então coopera com o motor aí, usa o cinto de segurança. É isso aí, galera. O Capitão Boeing deseja a todos uma boa viagem em segurança. Atenção, senhores passageiros, para as próximas partidas, por favor, dirijam-se à plataforma de embarque, viação agrônica, expressão união, feminino, viação rotina, viação 112, viação única, área branca e viação nova. Tenham em mãos bilhetes seu documento com foco para fins de fiscalização e embarque, e não esqueçam de perfeitar horário de embarque em sua respectiva plataforma. se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Atenção senhores passageiros, última chamada para São Paulo e todo o Expresso União, dirigem-se à plataforma 5G de número 20.072. E agora uma avisa muito importante aqui do Capitão Bones, se você curte o nosso conteúdo, nossas viagens e as nossas aventuras de veículos pesados, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos, com seus miliares, deixar o joinha e ativar o sininho de notificações para estar atento a novas voltas do nosso canal. Capitão Bones agradece a todos e tenha uma boa viagem. Atenção Bones, 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.